MFM, Cachorrão, Prezado, GB Todos Luminosos, Vico Farma, Super Pão, Guarabates, Autopeças e o Felipe Verpa Então todos esse pessoal aí, juntamente com o Pisciclose Guarabala, dando aquela força para que realmente essa etapa acontecesse no vídeo de hoje Portanto agora tem categoria 17 e 24 anos, lembrando que tem classificatória para vocês, daqui a pouquinho tem a terceira largada Só para 17 e 24, pode largar Ok, voltou Ok, vamos lá, atenção pilotos, parem as luzes Valendo a largada na categoria 17, 24 anos aí, corrida número 1, voltando tudo outra vez aí, porque tem classificatória nessa mesma outra final daqui a pouquinho O Toneli passou para lá, passou para cá, passou para o Icora Verde, isso é Curitiba, vem em, taca de número 3, número 3 181, Toneli vem dominando a categoria, vem trazendo a bike o primeiro, Salazar vem na segunda colocação Esse é o Salazar, o cara do sinalizador Na primeira colocação ainda, Eduardo Toneli, primeiro colocado, taca de 18, taca de 1, Toneli, reta de chegada por Toneli E depois o ataque, o Salazar, na segunda colocação, fecha a categoria 17 e 24 anos, galera Cargada, ataque, taca de 14, número 2 Ok Vamos lá, atenção pilotos, olhem as luzes Tá valendo, tá valendo a categoria 17, 24 anos, galera, convida o número, número 2 Vergulha do lado de lá, o garotinho é piloto, piloto fera, vem trazendo a bike, já distanciou, já puxou, pulito, puxou, leca, urália, empaca, tendo o número 16, pra ele, Wilson Marrom O pessoal vai embora, agora, agora, vamos assim, senhor, vem trazendo a bike, claro, se a perna da pista, agora, depois Nossa, cara, agora passou, passou, já passou, levou, o bem, o bem aí, é guarda colocado, vem aí, passou, foi embora Na primeira colocação ainda, parte número 16, Wilson Marrom, vem combinando, vem trazendo a bike, pra reta de chegada, na classe Catano 2 Segundo fica Michael Fnete, Marechal Ok Vamos lá Atenção, piloto, olhem as luzes Vamos lá Gabriel Xenete, primeiro, pra tudo, pra ele, segunda colocação, olha lá, olha lá, Paulo Araújo Vamos Segundo dizem aí, ela treina todo dia, nessa pista, tá bom, no Curitiba, tá legal Vai daqui, vai daqui, dá pra buscar, olha lá, Paulo Araújo, a segunda colocada, e o Gabrielzinho aí, vem trazendo a bike na primeira colocação, pra reta de chegada Categoria, monta um bike Passou o Gabriel primeiro, e fechando com ela, anda Paulo Araújo Vai, 11, Luiz, caia 3, Guilherme, caia 4, Paulo, caia 3, Tia Norte, caia 1 Ok Vamos lá Atenção, piloto, olhem as luzes Ai, olhando Largada na monta um bike aí, com o João Romacini, e o Isael Galchak aí, os dois que fazem aí, a disputa particular do Curitiba Paraba Na próxima então, categoria 11, 12 anos aí, já pode ir preparando pra largada, porque tem muito mais emoção do que ele hoje aí, com a primeira etapa do Paralense, na bicicleta, levando dia, 19 de maio É, Marechal, rola, 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 e a segunda etapa galera, o Isael vem dominando o João Romacini, vem da segunda colocação, o pega aí, vai até o final, porque tem muita emoção aí na abertura do Paralense, no bicicleta, vem Guarapava galera O Isael Galchak, primeiro colocado, o João Romacini, segundo, eu quero ver essa chegada aí, porque na sequência vai ter... Aqui, olá, atenção a todos, olhem as luzes Acabando demais, João Romacini, primeiro colocado, largada da 11, 12 anos aí, Letral já vem mandando o Curitiba, o primeiro colocado é Rua O Ikatismo Vestas aí, fazendo a coisa pra galera, é um recuei Precisamente o cruz da Torquio, o Queimpré, o pessoal, no bicicleta, o museum, o tirador, fazem aí o peca da categoria galera Da Q66 por Kelvin, o garotinho vem mandando o Curitiba, o legal, segunda colocação para Pol cá, o ficedeste 15 anos . . . . . . . . Quatro, Anderson, Shreda, seis Vey Tea eco ander, galera, tá valendo aí Sobdemir Oito Adriana, sete Lango, dois,icky Atenção, colunsos, olhem as luzes Olhem TOMA LAAA Oque SOBERE DO MÍTEX LEMAR karış lifting Vai passar o Mineira, passou bonito, uma reta pro, passou bonito, legal Alenilson já primeiro, pulindo pra tentar buscar o Mineira primeiro Jonathan agora toma a primeira colocação, o Mineira vem na segunda colocação Deu um X, legal, passou bonito, passou legal, não foi, não vai galera Vai passar a chegada porque vai ser demais Alenilson tá pegando, tá pegando o furo na pista, meu garotinho Jonathan é primeiro colocado, Alenilson recuperou já, segundo colocado Ficando a disputa pra primeiro, Jonathan é primeiro, Alenilson é segundo O Mineira recupera e já tem o terceiro colocado Ok, vamos lá, voltou aí galera Ok, vamos lá, atenção pilotos, olhem as luzes Só o 25 mais, querido Marcos, 4, Anderson Delito é bem opcional Marcando na categoria de 100, agora na sequência a categoria de 100 Depois vem a última classificadora, 27, 24 anos galera Na área do número 23, Leonardo Rocha, vem dominando a categoria de 100 Segundo colocado, pelo 24 24? 24? 24, fechando com 07, que é um Adelso Henrique Então eu tenho aqui, um Leonardo Rocha, que é primeiro colocado E um Adelso Henrique, que é o quinto colocado E por toda a chegada deve pegar a categoria de 100 E vai dar porque, porque tem categoria de 100 Daqui a pouquinho tem muita emoção no biciclose ainda no dia de hoje Ok, vamos lá, atenção pilotos, olhem as luzes Valeu, tá ligado, é marcada, é marcada, é marcada, é marcada 27, 24 Fone Sábio, aí é 5 Eduardo, aí é 8 Anderson, aí é 1 Quem pula na frente de Henrique, Ricardo, vem no local, teve no letro primeiro colocado Matheus Henrique, vem na segunda claração, agora eu quero ver se faz Capotar mais um Tá liso aqui, meu garotinho Tá liso, mas dá pra ir buscar agora a palma, jogou Digo 7x6 também, eu quero ver o que vai dar agora, galera Na reta de chegada, foi ele Vem cá do Próximo na primeira colocação Vem dominando, passando a reta de chegada, passando os obstáculos Chega a reta final Matheus Henrique é 2º colocado Ficando João Miller na 3ª colocação Guarapava, 5ª, 6ª, 7ª e o Diego fechando a categoria de 200 Classificatória de número 1 da 17 e 24 anos, galera Ok Se botou Ok Vamos lá Atenção pilotos, olhem as luzes Vem pronta É isso aí galera, categoria de 300 e 24 anos, hein Trudeando, mira tu chegou Olha é o primeiro Vai sobe Vai sobe Vai pula Tu pega aqui decida aí vem Nathame Vai pra final daqui um pouquinho na categoria de número 1 da 6ª Moio, coine Em 2ª e 2ª Primeira colocação para ele, Anderson Wagner, no lugar do 180 mil, piloto tem uma rotina, vou garantir. Fizemos atendimento para o piloto aí, tá certo? E na reta, Anderson Wagner, na reta ter chegado aí, Anderson Wagner tem uma chá, rodão, em primeiro lugar. Vale pela chá, galera. Pode levantar aí, galera, doente. A equipe de Guarapaba, de 10 e cross, do estado em X. E o PT é oeste, doente do esportivo, que nos traga um dos pterbs, de cd reis. São Paulo, de barcos, de barcos. São Paulo, São Paulo, de barcos, de barcos, de barcos. para a nossa manipulação, o Superbão Guarapaz, aos festas, no Felipe Ferpa, tudo esse pessoal aí dando aquele apoio para que realmente o evento de hoje fosse o melhor possível. Tudo bem? Parece tudo legal com o piloto do Guarapaz, a sequência então, a hora da GD, número 2, da WCF 24 anos. Lembrando que a equipe de Guarapaz, o Paçoca, conseguiram grandes patrocínios e principalmente o quadro raro que será sorteado no dia de hoje e as condições esportivas da X-Story que também estarão presentes durante o campeonato de 2013, galera. Na próxima etapa teremos aí a premiação e no final do ano aí, um capacete aí para o pessoal, o sorvete de capacete para os pilotos liderados aí, beleza? Aqui! Vamos lá! Atenção, pilotos! Olhem as luzes! Largada na categoria 360. 24 anos! Convida de número 2, galera! Abrindo o paredão do Valerá, me parece que é ele, me parece que é Benhur Casimira de Palotina, vem trazendo a bike na primeira colocação, galera! Placa de número 2, número 199, o prazer é o primeiro colocado, o NB6 é Garotinho da Cidade, da Cidade de Manichão, rodou com o Maicon Milho, na segunda colocação, essa chegada vai ser demais, o piloto Benhur Casimira, segunda colocação, Maicon já passou agora, tomou a primeira, tomou a ponta, tomou a ponta, agora a palma vem na segunda colocação, galera! Vai com o Milho, é primeiro colocado, agora a palma vem na segunda colocação, me parece que é... é! Wilson Marrom, profissional do Valerá, Benhur Casimiro! Beleza, galera! Dentro de alguns instantes, estaremos então, é... após...